Gente, mas o que que é isso, pô, Gustavo? O que que é isso que é, idiota? Gente, que horror. O programa hoje é sobre drag queen, eu não tô sabendo. Não, não é sobre drag queen, não. E qual o problema se fosse também? Que horror! Não, nenhum problema. Ó, drag queen do mundo, é você. Não, não é, não. Se você tivesse esperando, entendeu? Se tivesse esperando eu acabar minha fantasia, você entenderia melhor. Mas você é bicha ansiosa. Aqui, ó. Entendeu agora o que que é? Entendeu quem que eu tô homenageando? É a Xuxa? Não, é o Michael Jackson. Claro que é a Xuxa, idiota. Eu vou homenagear os anos 80, e a Xuxa é uma pessoa super importante na minha vida dos anos 80. Na verdade, a Xuxa é uma pessoa importante na minha vida até hoje. Tá, mas peraí, o tema do programa é anos 80, a Xuxa. Anos 80! Anos 80, tá, é isso que eu queria saber. Ai, que preguiça. Preguiça nada, então vamos com preguiça pro palco, com preguiça pro palco. Vamos lá fazer o programinha. Não, vamos nada pro palco, sabe por quê, Marquinhos? Eu queria pedir uma ajuda sua. O que? O cara quer fazer o Praga, eu dei 200 reais na mão dele, ele sumiu. Quer que eu ligue? Que não, eu queria que você fizesse o Praga, que você é idêntico ao Praga. Ah, Paulo Gustavo, não, não tá programado isso. Faz o Praga pra mim, Marquinhos, pelo amor de Deus. Gente, eu tô acreditando. Pelo amor de Deus, já tá tudo em cima, já tô com a peruca, já tô pronto. Faz esse Praga pra mim, pelo amor de Deus. Faz esse Praga pra mim, pelo amor de Deus. Faz, Marquinhos. Onde tá que tá essa roupa? Tá lá dentro, pega lá com a mulher, tem duas pessoas segurando a roupa. Sério, isso mesmo? Devido ao tamanho da roupa. Dá o Praga pra ele aí, gente. Amiguinha, acho que é hora de brincar. Estamos esperando só você chegar. A felicidade se contas de hoje, amor. Bom dia, amiguinho, já estou aqui. Tenho tantas coisas pra nos divertir. Quero ouvir vocês, vou contar até três. Um, dois, três. Vamos todos, uma vez. Pular, dançar, correr, cair no chão. Cantando alegremente esta canção. Um, dois, três. Vamos todos, uma vez. Bom dia! Bom dia, gente! O programa de hoje é pra você que nasceu, cresceu vendo Xuxa. Pra você que cresceu jogando videogame, pulando pogobol. Enfim, o programa de hoje é pra você que não cresceu. É pra você, Peter Pan, que tá apegado aos anos 80. Eu já te vi, viado! O que vocês lembram dos anos 80? Ah, eu tinha fogobol. Ah, eu amava também. Eu adorava, sim. É o que pulava, assim, né? Joguei me. Riverhead, Pacman. Na minha época, nos 80, era Xuxa, né? Eu gostava da Xuxa. Gostava muito. A vontade até de ser paquita. Tchau. Tchau. Gente, tem tudo dos anos 80. Tem moda dos anos 80, disco dos anos 80, show dos anos 80, inclusive os traumas, né? Inclusive os traumas. Porque, por exemplo, o programa da Xuxa eram 500 crianças, mas só uma ia embora na nave. Quer dizer, as outras 499 ficaram traumatizadas, renegadas, ia embora pra análise, tomando remédio, enfim, apanhando da mãe. Gente, uma vez aconteceu uma coisa super esquisita comigo, que eu tava no show da Xuxa, e tava tudo acertado, assim, pra eu subir na nave espacial com ela. Do nada, ela desfocou. Não me chamou mais pra eu subir, assim, uma coisa que eu lembro até hoje que me marcou, né? Que me traumatizou. E ela não explicou também por que eu não ia subir, sabe? E quando ela me perguntou assim, pra quem você quer mandar um beijo? Eu falei, pra minha mãe, pro meu pai, e um caminhão especial pra você, Xuxa. E, na verdade, nem sei se na época eu queria mandar um beijo pra ela, mas eu queria, assim, eu tava querendo puxar o saco dela, porque era interesse mesmo, né? Gente, sabe o que eu fiquei sabendo? Que vai ter remake de Que Rei Sou Eu. Que teve o remake de Ti-ti-ti, agora vai ter de Que Rei Sou Eu. Pra mim, acabou minha vida, né? Eu via todas as novelas. Eu vou querer ver, com certeza. Vamo vê-la em casa? Ai, gente, essa novela tá chata demais. Deus me livre. As novelas de hoje em dia são muito ruins, sabia? Mas são ruins mesmo. Se eu tivesse um número pra ligar, eu ligava na hora pra reclamar. É ruim demais. Eu gostava da novela dos anos 80. As novelas dos anos 80, eu adorava. Regina Duarte, eu via tudo dela. Raia da Sucata, tudo eu assistia. Eu adoro ela. Eu botava as crianças aqui na sala pra assistir. Elas ficavam horas assistindo. Porque a Regina Duarte, ela aprende a gesta. Porque ela é muito boa atriz. Eu gosto muito. Pra mim, Regina Duarte é que nem Julia Roberts no cinema. Não tem outra igual. Nada. É insubstituível. Eu adoro. Eu gosto mesmo. Nunca coisa que eu não gostava dos anos 80 era eu, né? Eu era muito ruim mesmo. Cabelo era ruim, roupa era ruim. Era um horror. Eu não sei como é que pode. Quer ver? Bota uma foto aí. Olha aí, gente. Que coisa horrorosa esse cabelo. Deus milho ver esse cabelo. Dá pra guardar um pombo aí dentro. Como é que pode alguém fazer esse cabelo, gente? Graças a Deus, a Simone House apareceu, entendeu? Porque aí ela explicou melhor. Vocês vão ver que ela se inspirou nesse cabelo que eu fiz nessa época. Sabe? É muito ruim. A roupa que vai... Já tirou? Bota aí de novo pra mostrar. Olha a roupa, gente. Essa roupa é ruim. Isso aí é figurino de chacrinha, gente. Eu acho até que meu casamento, casa aberta, acabou com essa roupa. Se bem que foi casa aberta, quem deu essa roupa, né? Olha ele aí, já boicotando nosso casamento. Mas é muito ruim mesmo. Gente, eu tinha um amigo quando era criança, ele imitava Tieta. Ele era criança e já imitava Tieta. Hoje em dia, ele é uma drag queen maravilhosa, né? Porque criança imitando Tieta só podia dar nisso, né? Só a mãe dele que não via. E, de repente, até vão fazer o remake aí de Tieta, hein? Fizeram de titi, vai ter que errar, sou eu. Vai que não teve. De repente, tem Tieta também. Com certeza. Anos 80. E esse meu amigo podia fazer. Com certeza. Não viram o burburinho aí que ficou? Da pessoa, quem ia fazer Gabriela? De repente, podia ser ele. Com certeza. Alô? É da emissora, queridos? Oi, meus... Eu tô aqui com a atriz que tava escalada pra fazer Gabriela e do nada foi reprobada. Vocês vão botar quem pra fazer? Vocês vão errar de novo. Vão botar quem? Essa garota tem que parar tudo. Ridícula. Tá gasta. Tem que botar ela pra fazer que é verdadeira Gabriela. Olha aí. Já ando nua. Ela só anda nua, que ela tá dizendo aqui. Anda nua. Sobe o telhado. Sobe com a árvore. Mata bicho com a boca. Chegou aqui em casa, tocou a campainha. Abri a porta, ela pulou um muro. Maravilhosa. Que que não pode ser ela? Falar que eu sou peluda. E daí que ela é peluda? E daí que ela é peluda? Begabela Gabriela é peluda. Ela tá aqui, ó. Peluda. Ridícula. Cheia de pereba. Suada. Gorda. Rorosa. Tosca. Maravilhosa. Será aí daqui eu vou ter que trocar estofo. Reformar tudo. Ah, que que é isso? Cês tão errados. Cês não tão percebendo? Eu sou mais da primeira versão. Ela é da primeira versão. Da primeira. Canta, peraí. Eu nasci assim. Eu cresci assim. E sou mesmo assim. Você sempre é assim. Olha que coisa linda. Sabe a letra? A voz encorpada. Maravilhosa. E daí que ela não decorou texto? A primeira Gabriela não decorava texto. Não seria analfabeta. Os dois ficam lá pública. Ridícula. Tem que ser ela. Desligar na minha cara. Tão irredutíveis. Cê não consegue, de repente... De repente vou tentar botar você mesmo no planeta dos macacos. Que vão repazer agora. Fiquei sabendo em Hollywood. Mas aí tem a coisa do inglês que eu não falo, né? Mas tê também é ruim. De repente então te bota aqui no Tivoli Park, meu anjo? Boazina Conga? Que aí cê ganha diária? Pode ser. Vou tentar isso. Pode ser, de repente. Um parque. Fazendo macaca. Tá, pode ser. Que solta. Cê sabe correr, sabe tudo, né? É isso aí. Derrubar o povo. Tá.